A gente fala em mercado de trabalho. Época boa, né? Época gostosa, época do Natal. Tá tudo enfeitado, tá tudo bonito, maravilhoso. A gente é estimulado a comprar. No Natal, o estímulo principal é isso, é um presentinho, é um panetone, é um amigo secreto, é um inimigo secreto, seja lá o que for. Mas você que precisa de trabalho também tem oportunidade nessa época e ainda dá tempo de ganhar uma grana extra. Mostra. Natal é época de ganhar aquilo que se deseja o ano todo. E tem presente melhor do que um emprego? Graças a Deus, foi um presente do Papai Noel adiantado, né? Que eu vim estar agregando um pouquinho nesse momento tão gostoso que é o Natal, né? Depois dessa experiência que nós tivemos com essa pandemia, que passamos por um momento bem difícil. A Eliane estava desempregada há quase dois anos e em setembro foi contratada por essa loja para ajudar nas vendas de produtos natalinos. Para ela é a oportunidade de um fim de ano mais otimista. É uma expectativa melhor para o ano que se inicia, né? Porque nessa fase que eu passei, de um ano e sete meses desempregada, a gente que tem filhos, tem casa, aí é complicado. Então, veio ajudar muito no orçamento de casa. A Josi é a dona da loja e diz que a ajuda dos trabalhadores temporários é fundamental nessa época. As famílias estão nessa expectativa de um Natal melhor do que nós tivemos nos últimos dois anos. É, poder receber as pessoas em casa, né? A celebração. Então, graças a Deus, hoje eu já quase não tenho mais Natal. Assim, a minha... A nossa decoração já está se esgotando. De acordo com o Cine, Londrina cria cerca de 4 mil empregos temporários no fim do ano. A maioria no comércio. 10% desses trabalhadores costumam ser efetivados. O número é pequeno, mas serve como um incentivo para quem quer começar o ano de emprego novo. O final do ano, ele cria expectativa para muitas pessoas, né? E nós, graças a Deus, como estamos aumentando, vem loja nova por aí. Normalmente, a pessoa contrata para dois, três meses. Nós não, graças a Deus. Fazemos a contratação temporária e atrás da temporária vem a efetivação, com certeza. Quem também ganhou emprego de presente do Papai Noel são as assistentes dele. A Cláudia diz que a rotina é puxada, mas a grana extra vem em boa hora. O mercado de trabalho está um pouco complicado, assim, sabe? Em questão financeira mesmo, assim. Então, o que a gente ganha é por dia. E essa diária compensa muito. Para o bom velhinho, também é tempo de ter um Natal mais rechonchudo. O Papai Noel também tem que fazer o pé de meia dele, para ele ficar bem rochonchudo, mas encher o pé de meia dele, que ele precisa também comprar o peru para o Natal também. Senão, o Papai Noel também tem que comer, tem que manter a forma dele, assim, ó. Bem gordinho, assim, ó. Ho, 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 ho! Feliz Natal! É Noel, Papai Noel. Quer ficar gordinho o Papai Noel. Professor? Oi. Daniel Poit, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia. Professor, dá tempo ainda de ganhar uma grana extra? O que é que a gente pode fazer nesse período? Tem gente que faz bolachinhas, que faz ceia, mas tudo que a gente for fazer é muito organizado, né, professor? Sim, dá tempo de ganhar um dinheirinho extra para aqueles que estão sem emprego. A oportunidade de, de repente, aproveitar uma chance que alguma empresa... Não só nas lojas, né? O comércio é um grande empregador nessa época, mas há outras atividades também. A hotelaria, empresas de eventos, bufês. Mesmo grupos artísticos que têm que se apresentar, muitas vezes precisa de alguém para ajudar com a infraestrutura. Então, há muitas oportunidades e isso caracteriza também uma possibilidade de conseguir um novo emprego, uma nova colocação, uma nova carreira, inclusive. Mas, sim, dá tempo. Você vai responder resumidamente a tua pergunta. Agora, professor, tá, tudo bem. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter um planejamento. Mas, às vezes, a gente é pego de surpresa. Ó, preciso disso para agora. Quando a gente precisa fazer um planejamento rápido, de hoje para amanhã, de hoje para o fim da tarde, dar uma resposta. O que é que a gente leva em consideração nesses planejamentos que têm que ser instantâneos, professor? Olha, principalmente a relevância daquilo que está tomando a nossa atenção. Aquilo é tão urgente como quem está exigindo coloca... A contratação, né? Ou não. Os americanos têm uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a sua desorganização não estabelece as minhas prioridades. Porque, muitas vezes, alguém chega num estabelecimento, não, eu quero isso para hoje. Ah, eu vou casar hoje à tarde, preciso de um vestido de noiva, coisas desse tipo. Então, essas prioridades são muito em função de quem não se planejou antes. E a ideia do planejamento é sempre procurar prever, ou pelo menos antever os riscos de qualquer objetivo, para poder conduzir a consecução daquele objetivo. E quando precisa ser uma coisa rápida, é sempre avaliar isso. Essa prioridade é realmente minha? Ou atender a essa prioridade, parar as coisas que eu tenho planejado para fazer hoje, para atender a essa prioridade. Me traz um resultado melhor para as coisas que eu busco? Me traz uma condição mais positiva? Muitas vezes a gente para de fazer aquilo que nós planejamos para nós mesmos, para atender a demanda de alguém. Essa demanda, ela é enriquecedora do ponto de vista de que vai favorecer os meus interesses, ou vou fazer isso em função de uma situação realmente limite, né? Como nós vimos há pouco na reportagem do policial. Quer dizer, ele estava numa ronda de rotina e, de repente, ele parou a atividade dele, que é uma atividade planejada, para atender uma emergência, que foi o caso do ferimento do garoto. Então, uma situação dessa, não há nem o que planejar, é decidir mesmo, é a capacidade de tomar a decisão. É, tem que tomar atenção nisso, né? De repente, você não entrega o que está planejado e nem aquilo que pode ser urgente. E aí, lascou-se. Quando é urgência, professor, a gente tem que colocar isso no preço? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Como eu disse há pouco, né? Nessa frase dos americanos. Quer dizer, a tua desorganização não estabelece mesmo. É fácil, mas vai custar um pouco mais, né? É assim com companhia aérea, com hotéis, né? Se você chega num hotel que tem todos os apartamentos reservados e quer um local para dormir, com certeza, se conseguir, vai custar mais caro do que custaria se tivesse reservado com antecedência. Um voo, a mesma coisa. Então, é normal e é legítimo colocar no valor, porque é um serviço. Você está indo além daquilo que você normalmente oferece. Você está dando uma solução para um problema emergencial que surgiu. Muito bem. Professor Daniel Poit, conversando com a gente mais uma vez aqui dentro do Paraná no Ar. Às vezes é melhor você negar o serviço. Se não vai atender direito, negue. Aí tem a questão ética, né? Se não pode fazer, não prometa. E se prometeu, cumpra o prazo. Pelo amor de Deus. Professor Daniel Poit, um abraço. Um abraço na semana toda. Valeu pra nós. Até a próxima segunda.